O balão que passeou pelos céus de Jundiaí na última sexta-feira pela manhã veio de longe, veio lá de Igaratá, região de São José dos Campos. Tinha imponentes 50 metros de diâmetro e uma estrutura em vertical, em altura, compatível com um prédio de 12 andares. Ele levou quase uma hora para chegar a Jundiaí, percorrendo mais de 100 quilômetros e quase sem vento. E atrás dele vieram os seus criadores, os seus idealizadores. Ficamos sabendo que o balão foi solto lá em Igaratá na presença de quase 200 pessoas. E ele poderia ter causado muito mais estragos do que realmente causou em Jundiaí. O corpo de bombeiros daqui já teve 34 chamados para focos de fogo só nos primeiros dias de setembro. Com essa baixa umidade e essa temperatura elevada, sem chuvas, o perigo aumenta, é claro. Esse balão acabou caindo por sobre o bairro da Roseira, lá na avenida João Batista Espiandorello, e caiu por sobre uma escola que tinha aulas para dezenas de crianças e por sobre uma plantação de eucalipto. Houve danos, é claro, mas os danos poderiam ter sido incomensuráveis, inclusive sacrifício até de vidas humanas. Felizmente não aconteceu pela rapidez com que agiram as autoridades. E os baloeiros acabaram presos, três deles pelo menos. As evidências já eram grandes contra eles, mas um deles deu uma prova decisiva. Perdeu o celular e ao tentar recuperá-lo, encontrou a polícia. E a polícia o prendeu e no celular havia imagens da soltura do balão, lá em Igaratá. Querem prova maior do que isso? Mas não adiantou muito, não. A nossa legislação ambiental é fraca. A punição é punição insuficiente. E aquilo que deveria ser uma prisão em flagrante, sem fiança, acabou rendendo para eles a prisão, a custódia, assim pelo menos imediata, e a soltura depois, mediante o pagamento de dois salários mínimos de fiança. É muito pouco. E até a semana que vem.